Música Lançado pelo governo do estado, o AgroMaisRS vai simplificar processos e normas de atendimento do setor produtivo para reduzir a burocracia na esfera pública e estimular o crescimento econômico. Vai ao encontro dos anseios dos empreendedores gaúchos e daquilo que nós muito precisamos no serviço público que é termos mais agilidade, mais eficiência, mais sustentabilidade, mais produtividade e uma melhor competitividade. Um plano de modernização do Rio Grande do Sul com 40 medidas para enfrentar a calamidade das finanças públicas e reestruturar o estado foi anunciado pelo governador José Evo Sartori. Trago é bem verdade medidas duras, mas que desenha um novo estado e um novo futuro com mais qualidade de vida apoiado no empreendedorismo, na sustentabilidade e na justiça social. Um estado mais moderno, que sirva às pessoas e promova o desenvolvimento e o momento de fazer essa modernização é agora. A necessidade de se construir uma alternativa financeira conjunta para os estados foi reforçada pelo governador José Evo Sartori durante reunião do Fórum de Governadores em Brasília. O conjunto de medidas de modernização da estrutura do estado foi entregue pelo vice-governador José Paulo Cairoli ao presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Adilson Troca. Nós entendemos que a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias e aqui na Assembleia é o local onde o debate tem que ser feito democraticamente e é assim que nós estamos cumprindo a nossa missão. O governador José Evo Sartori e outros 22 gestores estaduais se reuniram em Brasília com a equipe econômica do governo federal em acordo convocado pelo presidente da República, Michel Temer. A situação financeira dos estados e a dívida com a União foram os principais temas abordados. A segunda etapa da campanha Escolha ou Destino foi lançada no Palácio Piratini. A iniciativa apresenta à sociedade as possibilidades de doar parte do imposto de renda devido aos fundos estaduais e municipais da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Precisamos reforçar a campanha e buscar esse montante de quase 300 milhões de reais. Recursos que não estão ficando aqui no Estado e que fariam uma grande diferença para as entidades que já desenvolvem excelentes trabalhos para a formação, socialização, inclusão e desenvolvimento de crianças e idosas. Representantes da província de Shiga, estado japonês co-irmão do Rio Grande do Sul, estiveram no Palácio Piratini e foram recebidos pelo vice-governador José Paulo Cairoli. O novo efetivo da Força Nacional de Segurança chegou a Porto Alegre para atuar na investigação e prevenção de homicídios em áreas conflagradas da capital. Nós estamos muito felizes, primeiro pela compreensão do governo federal, que tem que assumir cada vez mais responsabilidades no campo da segurança pública. E também muito felizes porque o pedido do governador Sartor de mandar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul, agora ampliada, não é só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil e os peritos e veículos e a experiência, o conhecimento, os recursos humanos extraordinários, nos ajudarem no enfrentamento da criminalidade no Rio Grande. Isso nos qualifica o nosso trabalho, nos dá otimismo, nos dá convicção de que vamos vencer esta luta, vamos vencer esta guerra. Assinado o decreto que estabelece as competências de fiscalização nos estabelecimentos de varejo.